Você já ouviu falar em Facebookcídio? Pois bem, cada vez mais isso aumenta, não só no Brasil, mas o resto do mundo. Pessoas que eliminam o seu perfil do Facebook. Por diversos motivos, a invasão de privacidade, algumas pessoas que aceitam amigos sem ser amigos de verdade, amigos virtuais ou conhecidos. Então, pela série de motivos que o Facebook pode trazer dor de cabeça, essa saída da rede social está se tornando mais frequente. Clique na descrição da minha postagem. Você tem aí uma reportagem de 10 anos sobre isso e que é extremamente atual. Vai gostar. Até mais.